Fala aí moçada, isso aqui é a introdução do canal, só pra dizer que o formato mudou, agora nós vamos fazer um short de até 1 minuto Short é aquele vídeo curto do Youtube de até 1 minuto, mostrando o produto na real, o que recebemos por aqui, beleza? Pro pessoal que não tem tempo, dá uma olhada ali, já vê rapidamente se serve ou não serve, se compra ou não compra Ou só pra dar audiência mesmo, só pra assistir a gente aí, beleza? E na descrição do short vai estar um link pra um vídeo mais comprido com todos os detalhes do produto recebido Porque às vezes a pessoa quer saber mais informações, beleza? O intuito é esse aí, mostrar um short, mostrar um vídeo rapidinho, rapidinho que ninguém tem tempo a perder Mostrando o vídeo na real e um vídeo mais comprido com todos os detalhes, beleza? Chegou, postou, deixa seu like, se inscreve aí, bora!